A pandemia de coronavírus mudou completamente as comemorações da Páscoa. As igrejas já não recebem mais seus fiéis para as celebrações. O domingo de Páscoa não será com grandes encontros de família. E com orçamento restrito, nem todo mundo vai poder comprar um ovo de chocolate, item tradicional dessa época do ano. Nós vamos ter que fazer umas adaptações, porque está meio difícil, Difícil financeiro está difícil, né? Então nós vamos ter que... vai ser difícil. Lá, algum docinho vai ter, mas não muito. Olha, eu acho que vai ser meio complicado, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Ah, quarentena em casa, sem trabalhar, ele vai saber se vai receber ou não. Eu acho que está bem complicado. Nos supermercados, as ofertas já começaram. Segundo o proprietário deste estabelecimento, a maior venda de ovos acontece nos últimos dias que antecedem a Páscoa. Mas, com certeza, esse ano vai ser diferente. Esse ano ainda estão acompanhando as mesmas vendas do ano passado. Porque a venda dos ovos é muito sazonal, então ela acontece muito no final de semana. Então, o que que ainda a gente não pode prever, como é que vai... o que vai acontecer ainda. Porque como os últimos dois dias a venda dos ovos realmente é a grande venda, então no final a gente vai saber se vai vender igual ou não, né? Nós somos e esperamos que seja boa, mas nós sabemos que vai ser diferente. Já as lojas especializadas em vendas de chocolate foram autorizadas a abrir as portas no último sábado, mas mantendo todas as medidas de prevenção ao Covid-19. Segundo a proprietária desta loja, em Xancherê, os dias que manteve o estabelecimento fechado foram de aflição, pois esse é um dos períodos do ano de maior venda. É, na verdade, esse ano foi um ano atípico para todos nós, né? No primeiro impacto, quando saiu a notícia que nós teríamos que fechar a porta, foi um susto muito grande, porque é a nossa maior campanha. E, graças a Deus, para mim, assim, o meu trabalho eu segui fazendo via... porque tinha essa possibilidade do delivery, segui fazendo trabalho via internet. E aí foi uma motivação de se eu vou defender o meu negócio com unhas e dentes e busquei essas novas ferramentas. Agora, Ana Lara tem boas expectativas, pois, segundo ela, os clientes estão vindo e comprando mais do que o esperado. Na verdade, a procura está tendo sim, e o interessante é que está tendo um cenário atípico que as pessoas estão... está levando o nosso ticket médio. As pessoas estão comprando mais, está chegando menos pessoas nas lojas, mas o ticket médio está elevado. Então, isso aí ajuda também a dar uma balanceada nesse novo cenário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.